Botafogo, quarto contra o São Paulo, terceiro. Final do jogo é que foi um pouco frustrante pro torcedor alvinegro, né? É, Rock in Rio! Não se fala de outra coisa. Mas o brasileirão também é capaz de arrastar uma multidão pro engenhão. E estrelas não faltaram nessa partida. As milhares espalhadas pelo estádio e aquelas exclusivas do campo de jogo. Mas, especialmente, uma delas daria um show à parte. Esse cabeludo com cara de roqueiro. Louco, abriu. Provocativo, como Rock. Irreverente, como Rock. Malucão, como Rock. Ao ritmo de Michael Suel, aceleradíssimo e cheio de habilidade, O Botafogo fez 1x0. Com ele, louco. Aquele tipo de gol que não dá pra perder, né? Vamos acompanhar o lance mais uma vez por outro rango. O menino mexendo no telefone celular, querendo que o pai desse uma olhada em algo muito legal ali. Sai o gol. E o garoto querendo mostrar o que se passava naquela telinha. O gol, o louco, o Rock em Rio, nada importava. Algo de extrema relevância estava sendo ignorado pelo estádio inteiro. O que se passava ali? Ele finalmente havia avançado de fase no joguinho impossível de se vencer? Ou havia descoberto uma fórmula que iria revolucionar o mundo da ciência? O via das dúvidas ganhou o beijo no pai. Dentro de campo, pressão do Botafogo e Rogério Senni fazendo defesa espetacular. Na sequência do lance, Renato foi derrubado por Wellington. Na linha. A falta em cima da linha é uma falta dentro da área. O pênalti foi muito bem observado pelo ar. O louco abriu. Bem cavadinha. No cantinho. 2 a 0, Botafogo. Era dia do Uruguai. Então, na jogada do Elkerson, no segundo tempo, o momento da consagração. A bola sobrou para o atacante. Gol escancarado. O adversário desesperado se jogando que nem goleiro. Louco abriu. Foi verdade, né? Ele errou mesmo. O que fazer? Esse é para o inacreditável futebol. O que pensar? Não tem justificativa. O que dizer? Inacreditável futebol clube. Mas difícil mesmo é ter que perguntar. O inacreditável futebol clube coloca os repórteres no fronte de batalha. São eles os enviados do Globo Esporte para presentear os membros de honra desse clube. Hoje não, hoje não. Não é fácil. Mas pelas expressões de tensão nos rostos dos companheiros, percebia-se que dessa vez seria realmente complicado. O Louco Abreu tem personalidade. Eu devo confessar que está rolando uma certa ansiedade, porque está chegando a hora de fazer a pergunta do inacreditável futebol clube para o Louco Abreu. E ele é um jogador que às vezes não recebe muito bem algumas determinadas perguntas dos repórteres. Mas nesse espaço de tempo a partida iria se transformar completamente. Nesse lance, Marcelo Matos dominou e antes do chute, Renan segurou a bola. O meio campo ainda tentou gritar não. Mas já era tarde. E aí? Gol do Botafogo? Parece, né? Mas era a comemoração desse lance de bravura de Antônio Carlos que meteu o pé a ombro que foi possível para salvar o gol. O time paulista jogava melhor no segundo tempo. E no rebote de Renan, Henrique fez 2 a 1. O São Paulo cresceu. O gol ficou maduro. Rogério Senne, 38 anos. Para Rivaldo, 39. De cabeça, 2 a 2. O time ainda teve a oportunidade de fazer mais um. Mas esses jogadores se esmoaram com um dos gols cheguei por cobertura. O Luka já tinha tentado no primeiro tempo. Aí foi a vez do Rivaldo, que passou mais perto ainda. Ali, o Botafogo de louco abriu. Já estava torcendo para acabar o jogo. E o golzinho dele do inacreditável futebol clube vai fazer falta. Isso que é o pior. Fim da partida. Chegou a hora. Estratégia adotada. Preparar o terreno. Perguntar do jogo, resultado e tal. Louco, Louco, o que esse empate representou para o Botafogo hoje? A gente perdeu os dois pontos novamente em casa. Mas continuamos aí na briga e jogando bem. Mas, obviamente, estamos na frente de um grande rival. Pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não pergunto? Pergunto? Pergunto. Aquele gol perdido faz você entrar no inacreditável futebol clube? Perguntei. O artilheiro tem isso. Será? Ele vai aceitar? Mas o importante vai ser continuar treinando bem, trabalhando e... Hoje não! Hoje não! Realmente, inacreditável futebol clube é uma bobagem que vocês têm para sacanhar o e jogar futebol, mas só quem está cá dentro sabe bem que é difícil de querer jogar futebol. Obrigado. Hoje sim! Hoje sim! Louco, abril. Autêntico e sincero, como sempre. E no fim de semana da música no Rio de Janeiro, a única canção que restou no Engenhão foi justamente a que o Botafogo não queria ouvir. E papo, 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 papo.